O cara tá no Ribeirão Tatu, jogando na rede e pegando peixe, olha só, perto da ponte preta Olha lá, na rede ainda, olha lá, ele falou que pegou, hein, vamos ver se pegou mesmo Nossa, olha o tamanho, esse é grandão, hein, tem maior? Caraca, deixa eu ver o tamanho, olha só, tá frio agora, né, não, só um, não precisa jogar não, olha só, chique, hein, tem maior tempo aqui, tem maior? Tchau! Tchau!